Tenho certeza que depois de tantos vídeos, você já está mantendo regularidade na atividade física. Olha que beleza! Mas você é uma dessas pessoas que depois do treino come muitas calorias? Come mais do que precisava? Ah não, você é uma dessas pessoas que tem medo de comer depois do treino? Ah, isso não pode continuar. Por isso, ouçam agora a Jéssica Borelli. É interessante consumir fontes de carboidrato de alto índice glicêmico e proteína após o exercício. Pode servir a suplementação, por exemplo, uma destrose com whey protein ou alimentação, uma tapioca rechada com atum. É uma alternativa bacana. Mas é importante que tenha proteína e carboidrato para ajudar nessa recuperação muscular de glicogênio. Para quem quer emagrecer, é interessante focar, priorizar proteína após o exercício. Não necessariamente você precisa consumir imediatamente após o exercício. Mas se consumir alguma coisa, é interessante que seja fonte de proteína. Não necessariamente também precisa ter o carboidrato. Isso vai depender do seu tipo de treino, do seu biotipo e qual o seu objetivo. Ele é fonte de aminoácidos de cadeia ramificada, o BCAA. Então, a suplementação logo após o exercício, ela vai ajudar a aumentar a concentração desses aminoácidos no sangue. Vai ajudar na recuperação muscular e síntese proteica. Mas não é a única opção para entrar no pós-treino. Muitas vezes um omeletão ou alguma fonte de proteína via alimentação também tem um resultado super bacana e interessante para os seus objetivos. Para quem visa o aumento de massa muscular, é interessante que essa alimentação seja imediatamente após o exercício. Como tem fonte de carboidratos, ele vai ajudar na recuperação do estoque de energia do músculo. E a proteína, como a gente já conversou, vai ajudar na recuperação muscular e síntese proteica. Para quem quer emagrecer, não necessariamente essa alimentação precisa ser imediatamente após o exercício. Vai variar conforme o estímulo, o tipo de treino e o biotipo da pessoa. O mais importante é consumir proteína suficiente fracionada ao longo do dia. Vale lembrar, não adianta pensar só no pré e pós-treino. A alimentação do dia também é fator fundamental para bons resultados. Agora você já sabe o que tem que comer depois do treino para ter um rendimento bacana, para colher todos os benefícios da atividade física. Agora, para colher todos os benefícios do canal é mais fácil ainda. É só você se inscrever, deixar seu comentário, para eu vir aqui segunda e quinta-feira, 7h30 da manhã, responder as dúvidas.